Olá, bom dia! Que a Graça e a Paz de Deus esteja contigo e toda a sua família nesse dia. A Meditação Diária Joias Maravilhosas da Verdade de hoje, dia 25 de janeiro, tem como título O Sermão da Montanha. O texto bíblico de Mateus 5, 1 e 2 diz assim Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Os discípulos de Jesus deveriam receber o inesquecível Sermão da Montanha, o qual deveria sobreviver há séculos e eras até nos alcançar hoje. No dia anterior, ele não dispunha de um lugar suficientemente amplo para acomodar o povo e por isso sentou-se no barco de Pedro para se dirigir à multidão que ficou na praia. No dia seguinte, ele conduziu o povo a um platô com vista para o lago, onde a grama alta ondulava com a brisa e flores silvestres, desbrochavam em rica exuberância de beleza e variedade de tons a seus pés e onde a natureza se apresentava com a mais bela aparência. Mais adiante, altos picos se erguiam rumo ao céu, testemunhando da majestade e do poder de Deus em suas obras criadas. As palavras de Cristo não contêm nada que não seja essencial. O sermão da montanha é uma produção ao mesmo tempo tão maravilhosa e tão simples que uma criança pode estudá-lo sem o compreender mal. As bem-aventuranças foram a recepção de Cristo a toda a família humana. Contemplando a vasta multidão reunida para ouvir o sermão da montanha, Ele parecia por um momento ter se esquecido de que não estava no céu e usou o comprimento familiar do mundo da luz. De seus lábios fluíam bênçãos como o fluxo de uma fonte que havia estado lacrada há séculos. Como se estivesse envolvido por uma nuvem de brilho celestial, Cristo pronunciou suas bênçãos do monte das bem-aventuranças. As palavras que proferiu eram muito diferentes daquelas que costumavam sair dos lábios dos escribas e fariseus. Todos a quem Ele declarou benditos eram os mesmos que os líderes religiosos teriam condenado como amaldiçoados por Deus. Amém! Que mensagem maravilhosa o Senhor nos trouxe hoje. Que possamos contemplar na beleza do Criador, na beleza de Deus que fala a seus filhos com palavras tão envolventes. Esse amor por cada um dos seus filhos. Oremos, querido Deus. Graças te damos, ó Pai, pelas tuas mensagens. Obrigada, Senhor, pela mensagem do sermão da montanha. Que possamos olhar a cada ser humano como o Senhor olha. Que possamos também pregar as tuas verdades, trazer esperança àqueles que estão desanimados. Perdoa, Deus, as nossas falhas. Nos dê sabedoria vinda de Ti, em nome de Jesus. Amém!